Aplausos Força aqui? Hein? Força aqui, parada aqui. Força? Aonde? Eu parei agora aqui, aí. Aqui? Aonde? Tá fixo, tá cego, pô? Não, não tô certo, eu tava baixando aqui. Eu tava arrumando minha geladeira, eu não vi nada. O senhor vai ali, fala com segurança, explica pra ele, eles vão explicar pro senhor, vão resolver o seu problema. Eu não sei o que tem que ter uma coisa, porque teu carro tava aqui, pô. Mas eu não vi. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz a boca. Ó. Você tem seguro? Eu tenho seguro, mas não é por causa de seguro, eu tenho seguro que vai roubar meu carro dentro do mercado, pô. Bom, você deixou o carro exatamente aonde? Deixei o carro aqui, ó. Aqui, ok. Ah, mas eu que, meu carro não tava aqui. Não, não, peraí, peraí, peraí. Tem um gráfico de mim? Este carro aqui não é seu, né? De onde que é? É seu? Esse carro é meu. E você foi me perturbar lá por quê? Não, eu tô igual o carro, meu. O carro não tava aí, alguém pegou com outra chave, foi dar uma volta, o carro não conseguiu me voar, meu. Você não tá com a chave do carro? Não, mas e aí, né? Você se confundiu, amigo. Não, eu confundi o carro, meu. Ei, calma. É, calma. Você deve ter olhado aqui do lado, ó. Esse palhaço, cadê o carro daqui? Tá dentro do... Porque esse carro é espacial, tô claro, ele fica aí só com frescura. Calma, calma, calma. Você vai comer um cachorro quente, fica aí, ó. Ah, eu tô com fome. Você não come? Eu tô no apurado, só para, palhaço. Ah, estúpido. Ó, eu tenho culpa de você ser tonto, não sabe onde deixou o carro. Vai ser tonto, cara. Você deixa o carro no lugar. Deixa o saco, o saco cheio, cara. Ah, desvazia? Ah, agora você vai ver o desvazia da sua cabeça. Ah, quer um pedacinho, então? Ah, não, vem aqui, cê. Eu não, seu palhaço. Quer um suco de maracujá, para você ficar melhor? Ah, vou, 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 quero a boca, vou, 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 vou. Ó, o que é o carro? Meu Deus do céu. O que é que você desceu? Oi, oi. O senhor não viu o carro que estava parado aqui? Carro? É, que estava parado. Um carro amarelo, um carro amarelo. Um carro amarelo? É. É uma cor que não dá para... Não, eu não vi. Mas como que você não viu um carro amarelo? Passou aqui na tua frente e você não vê? Você tem certeza que você pôs esse carro aqui? Você está me chamando de louca? Não. Mas você está me chamando de louca. Ok, eu entendo a posição de vocês. Lá naquela porta, lá, sorala. Pode entrar lá e procura o gerente, tá bom? Vai lá. Eu vou. Então, como que funciona esse negócio? Aqui é de acionar meu seguro. Não, porque o mercado não se responsabiliza, tá? Ah, é? Agora eu vou acionar meu seguro, vou ter que pagar a minha franquia. Tá, mas me fala onde você deixou o carro. Vamos lá, vai. Aqui. Tá, e que carro que é o seu? Amarelo é esse. E por que você foi lá me perturbar? Porque não estava aí a hora que eu saí do mercado. Ah. Eu falei pra ele. Ele quem? O moço é o que eu falei com ele. O rapaz, realmente, ele não tem que ficar olhando o carro nenhum. Ah, tem. Não tem. E por que você está vendendo o cachorro dentro, as coisinhas aí, ele que tome conta dos carros lá do lado. Bom, mas acontece que o carro da senhora está aqui. É, eu quero ver se está tudo aí dentro. A senhora verifique. Eu vou verificar mesmo, que é muita calhaçada. Verifique, mas pensa se a senhora colocou no carro mesmo. É. Porque se a senhora esquece, eu me deixo... Você me chamou de doida? Você esqueceu, me deixou o carro? Você está me chamando de doida. Não, distraída. Ei, e você também, aí? Eu vou dar um maracujá pra você, Kiko. O meu carro, quando você fala comigo, aí, senão eu te pego pelo pescoço. Ai, ai. Meu carro, eu estacionei aqui. Olha. Aqui, ó. Nessa vaga aqui, eu fui até ali só comprar um... Fala o seguinte, vai lá dentro, fala com o gerente, que ele vai resolver, dar a solução pro senhor. A gente nem cobra estacionamento pra não ter esse tipo de problema. Qual que era o seu carro? O que que aconteceu? Me explica. Esse Corsa aqui é do senhor ou não é do senhor? Não estava aqui o carro. Não estava. A hora que nós saímos, não estava. Eu vou perguntar pra ele. Não estava. Pô, o que que é isso? Não, não, o senhor veio perguntar um negócio... Palaçada, o senhor viu que nós estávamos procurando o carro, mas o carro não estava aqui. Não, não, eu não vi nada. Não, eu não vi nada, eu vi... O senhor, eu vou ligar pra PM, eu vou chamar a polícia. Mas escuta, mas você vai ligar pra polícia por quê? É que vocês estão fazendo uma palhaçada. O carro não estava aqui a hora de sair. Você quer que esteja ou que não esteja? Não, é melhor que eles tenham o que se dão 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 o que se dão. Ah, eu vou lá, porque o meu carro... Fala com segurança lá. Eu vou lá, vamos lá. Bom, você deixou seu carro aonde? Deixei aqui do lado, aqui. Você deixou aqui? E qual que é o seu carro? Olha, meu carro é esse aqui, cara. Ué, então por que você está dizendo que sumiu o carro? Não estava meu carro aqui. Será que eu estou sério? Ô, senhor, faz favor. Oi. O senhor não está de estímulo aqui? De quê? De estímulo de quê? Meu carro tinha sumido daqui. Eu? É, senhor. Eu não vi nada, eu estou aqui trabalhando. Você mandou chamar a segurança aqui porque o meu carro não estava? Não, eu mandei porque você falou que tinha roubado o seu carro. Eu não tinha roubado? Eu tenho certeza que meu carro sumiu daqui. Meu carro sumiu. Seu carro sumiu? Tinha subido. Este carro aqui... E isso aí o que é? O que é isso aí? O que é isso aí? Ô, p***. Meu carro sumiu daqui. Meu carro tinha subido daqui, tenho certeza. Não tem o porquê de você criar confusão. O carro está aqui. O carro não saiu daqui, amigão. É. A confusão por quê? Primeira, a primeira é pra frente e a ré é pra trás. O senhor não tinha o carro do meu carro também, não. Não estou curando. O senhor viu quando eu cheguei que o carro não estava. Eu não vi nada. Quer uma aguinha pra você ficar mais fresquinho? Ó. Ó. Eu fui com a educação pro senhor. O senhor... O senhor... O carro... O senhor... Tá, mas eu tinha mais educação. O senhor está tirando o sarro dele. Foi lá e caiu seu carro. Ô, meu amigo. Ô. Ô, meu amigo.